A Emater Ascar, vinculada à SDR, realiza ações voltadas ao manejo da soja, uma cultura de grande importância para a economia gaúcha. Com o objetivo de levar orientações ao produtor, vem sendo executado o programa Monitora Ferrugem RS, direcionado ao manejo da ferrugem asiática da soja. O extensionista da Emater nos explica como funciona o caça-esporos, um sistema instalado em pontos estratégicos da lavoura que possibilita ao produtor fazer um manejo preventivo e evitar perdas na lavoura. A demonstração desse sistema foi realizada por um grupo de extensionistas em um dia de campo realizado em Erechim. Bom, a Emater, em conjunto com o Governo do Estado, a Secretaria de Agricultura, montaram um programa de monitoramento de esporos de ferrugem da soja. E tem o objetivo de monitorar em toda a região do Estado. São praticamente, aproximadamente, 70 municípios onde é feito monitoramento. Então, é colocado em lavouras um caçador de esporos que tem uma lâmina que acaba coletando quando há esporulação da ferrugem. E esse material é mandado para um laboratório onde é feita a visualização em microscópio e a contagem de esporos. Para, posteriormente, lançamento de dados no sistema onde este gera mapas, mapas do estado de ocorrência de esporos de ferrugem. Então, pela coloração, é possível observar lá onde há ocorrência, a pressão maior da doença, da ferrugem, onde há ocorrência de maior quantidade de esporos. Também há um site onde o produtor, o Rau, pode acessar e lá observar de semana a semana a ocorrência de esporos, bem como as condições climáticas para desenvolvimento da ferrugem da soja. somente acessar o site emater.che.br para o site monitora ferrugem ou pesquisar na sua ferramenta de busca como monitora ferrugem. Você terá acesso a esse site com os dados desse monitoramento em todo o estado.